O que se beneficia com o caos, com a volatilidade e com a incerteza? No seu livro, Nassim Nicola Saleb, traz o conceito de antifrágil. Para muito além de ser resiliente ou robusto, antifrágeis são coisas que, além de não quebrar, além de não ruir, são coisas que se beneficiam ao primeiro contato com a desordem e com a incerteza. E sim, isso pode parecer muito diferente e muito distinto daquilo que aprendemos até agora. E nas organizações? E no lugar onde você trabalha? E no seu time? Vocês estão trabalhando com estruturas frágeis, robustas ou antifrágeis. Na prática, vocês já estão se preparando para a próxima onda de crise e de incerteza que virá? Ou vocês não acreditam nisso? Vocês já possuem os planos de ações prontos para cada cenário de crise, acreditando que isso vai fazer com que a sua organização não quebre? Porque antifragilidade não é sobre isso. É sobre fomentar ativamente estruturas e processos de inovação. É sobre ter tolerância ao erro. E é sobre repensar dia a dia até o nosso core business. Vocês estão preparados para essa conversa?